Em plena praia, o céu azul brilhava o sol E junto ao mar, a dedicar coisas de amor Qual poderia imaginar que ao sol, Senhor Encontraria um grande amor E de repente, o amor aconteceu O livro, o livro faz ser o livro O livro, o livro, o livro faz ser o livro O livro, o livro faz ser o livro O livro, o livro faz ser o livro A nossa paz, somente o amor falou Falei, falei, falei